A CIDADE NO BRASIL Depois também podemos ter... DRAIS E... A CIDADE NO BRASIL AQUILE QUE NÓS TEMOS NA SOPA É AQUILE QUE NÓS TEMOS NA TOSTA DRAIS 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 LINGEIRA E ESTES SÃO TODOS COMESTIVEIS NOS REBECOS AQUI TEMOS UM OUTRO DIVAL Neste microscópio tem verniz das unhas Eu tinha brilhantes E os brilhantes são feitos numa apresina Quase sempre com plástico . . . . Se inscreva no canal.